Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. E agora nós vamos fazer um exemplo de aplicação das leis de Newton para essa situação em que um homem está andando dentro de um elevador e esse elevador se movimenta com uma aceleração constante. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? Um homem, um homem de 80 kg, está dentro do elevador e esse elevador desce com uma aceleração constante igual a 2 m por segundo ao quadrado. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir a força normal. Que força normal é essa? Olha só, vamos desenhar aqui do lado um homem e o piso do elevador. Esse homem tem um peso pH, que é o peso do homem, certo? Portanto, ele faz uma força no piso do elevador. O que o piso do elevador faz? Responde com uma força normal. Essa é a força normal que o elevador faz no homem, certo? A resultante dessas forças dá uma aceleração de 2 m por segundo ao quadrado. Em qual direção? Nesse caso aqui, na direção vertical para baixo. Então, a 2 m por segundo ao quadrado. Como que fica a resultante das forças aqui? O peso do homem. Como a resultante é para baixo, a aceleração é para baixo, a gente sabe que a resultante é para baixo. O peso do homem é maior. Então, a gente escreve assim. Se você não soubesse, era muito simples também. É só adotar esse sentido aqui como positivo ou sentido contrário. Não faz, mas vamos adotar esse. E toda a força que aponta na direção dessa setinha aqui, que aponta para baixo, é positiva. Todo mundo que aponta para cima é negativo. A gente vai calcular o módulo dessa normal. Então, o peso do homem menos a normal, que é o módulo da resultante, é igual a massa do homem vezes a aceleração. Tá bom? É assim que resolve. O peso do homem, vamos calcular aqui no cantinho. O peso do homem é a massa do homem vezes a gravidade. A gente já sabe que perto da Terra, a gravidade, a força da gravidade, é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos usar esse valor, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Substituindo aqui na nossa equação. Massa do homem vezes gravidade menos a normal é igual a massa do homem vezes a aceleração. Já podemos colocar os valores. Massa do homem, quanto vale? 80. A gravidade vale 10, aproximadamente 10. A normal é não ser. A massa do homem, 80 de novo. E a aceleração vale 2. Como que fica essa conta aqui? 80 vezes 10, 800. Menos a normal é igual a 8 vezes 2, 160. Isola a normal. Como que fica? Fica 800 menos 160. A normal passou para lá. E o 160 passou para o lado esquerdo da equação. Tá bom? Então, a normal vale 640 N. e o 12. Observe o seguinte. A gente acaba... Vamos escrever essa equação aqui de outro jeito. Agora, presta atenção que vai complicar um pouquinho. A normal é igual a... Passa a massa do homem... Passa a massa do homem vezes a aceleração para o outro lado. E a normal para o lado direito. Então, a normal vai ficar... Massa do homem vezes a gravidade menos massa do homem vezes a aceleração. Portanto, a normal é a massa do homem que multiplica a gravidade menos a aceleração. Quando o elevador está descendo, você observa o quê? Que a gravidade... Essa conta aqui faz... Fica uma gravidade chamada de gelinha. Que é a gravidade aparente. Essa gravidade aqui é menor do que a gravidade real. Ou seja, você tem a sensação que está mais leve. Porque, na verdade, o peso é isso. Entendeu? Como você faz para medir o peso? Coloca uma balança aqui de baixo. E a balança vai medir a normal, né? A reação normal. Se o elevador está descendo, a gravidade diminui. Porque a sua massa não muda, né? A gravidade diminui, né? Vai ser 10 menos 2 agora. Então, vira 8. E você tem a sensação que está um pouquinho mais leve. O que aconteceria se o elevador estivesse subindo com uma aceleração dos mesmos 2 metros por segundo ao quadrado o homem com a mesma massa de 80 quilogramas? Bom, o diagrama de força seria o mesmo. Aqui a gente tem o peso do homem e o piso reage com uma reação normal. Agora, o elevador está subindo. O que acontece? A normal é maior que o peso, né? Então, a dó tem esse sentido aqui como positivo. Todo mundo que tenha o mesmo sentido é positivo. Quem tem sentido contrário é negativo. Então, normal menos o peso do homem é igual a massa do homem vezes a aceleração. Isola aqui o peso do homem aliás, a normal, né? Passa o peso do homem para o outro lado soma com a massa do homem vezes a aceleração. Normal é Como que é calculado o peso do homem? A gente já viu que é massa do homem vezes gravidade. Então, massa do homem vezes gravidade mais massa do homem vezes a normal. A normal, portanto, é coloca a massa do homem em evidência G mais A. Está vendo que agora a gravidade aparente subiu? Na prática fica parecendo que você tem uma massa um peso maior, né? Se tivesse uma balança aqui embaixo ela marcaria um peso maior. Vamos calcular para ver quanto isso vale. A massa do homem são os mesmos 80 a gravidade 10 e a aceleração 2 então seria 80 vezes 12 a normal vale quanto vale a normal 960 quilogramas não, né? Unidade normal não é quilo quilo é a unidade massa a normal passa a valer 960 mil ou seja quando o elevador está subindo você tem a sensação de que o seu peso é maior porque de fato a normal ela tem que ser maior que o peso tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Tchau!